O Ministério da Saúde está destinando cerca de 452 milhões de reais para apoiar os centros comunitários de referência e centro de atendimento no enfrentamento da Covid-19. Estão sendo beneficiados 2.302 estabelecimentos em 1.960 municípios para que reforcem a assistência aos pacientes que buscam atendimento no SUS, o Sistema Único de Saúde. Para o secretário de Atenção Primária à Saúde, Rafael Parente, os centros possuem um papel importante de porta de entrada para o SUS, com a realização do primeiro atendimento e identificação de casos de síndrome gripal e Covid-19 logo no início, evitando assim a sobrecarga das emergências e dos hospitais. Ao todo, o Ministério da Saúde repassou mais de R$ 1,6 bilhão desde o início da pandemia. A transferência do incentivo financeiro será realizada pelo Fundo Nacional de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde de forma automática e em parceria única. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.